Ingressar em uma faculdade significa iniciar uma das etapas mais importantes da vida. Mas significa também encontrar as mais diversas histórias e realidades que agregam ainda mais o ambiente universitário. Camila, por exemplo, terminou o ensino médio em 2011 e somente este ano pôde ingressar na faculdade de história, por ter que se dividir entre ser mãe, trabalhar e estudar. Eu tive que estudar muito, até conseguir passar no vestibular, porque eu estudei com a aula de particular e não conseguia, não consigo entrar na cota, tenho uma filha, então assim, para eu estudar era um pouco mais difícil. Ansiedade, frio na barriga e esperança. Iniciar uma nova fase provoca uma mistura de sentimentos. Não foi diferente nesse início de semestre, quando os calouros da PUC-Rio tiveram o primeiro contato com a vida universitária. A expectativa para o futuro é grande. Todo mundo fala bem da PUC, todo mundo fala bem do curso, é DM daqui da PUC, então eu procuro me identificar com o curso e aproveitar ao máximo do que o curso tem para oferecer para mim. É tudo muito verdinho e etc, eu estou bem ansiosa, eu acho que vai ser bem bacana e o ensino é muito bom também, então eu estou bem, tenho expectativas bem altas em relação ao curso. Me falaram muito bem sobre o curso e também sobre a expectativa do mercado de trabalho, então assim, a expectativa é a melhor possível. No primeiro dia da PUC, encontramos ainda alunos que perseguiram seus sonhos e conseguiram ingressar na faculdade com a ajuda de projetos sociais. É o caso do Marco, que pelo projeto Smart, ganhou uma bolsa para estudar em um grande colégio do Rio. Para ele, a oportunidade foi decisiva na trajetória até a universidade. Então, o Smart é um projeto social, sem fins lucrativos, que visa somente a ascensão de alunos que não tem grande poder aquisitivo, só que tem grande potencial acadêmico. Para alcançar o seu objetivo, Lúcio Calouro de Letras participou da modalidade de ensino conhecida como EJA, que é voltada para jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos. Cara, eu venho de colégio público, né? Eu sempre gostei muito de estudar, porém, questões, inúmeras questões na minha vida e tal, não tive muita possibilidade. Agora, depois de mais velho, por ter tido êxito no hip hop e algumas coisas, eu tive uma condição melhor de vida. Isso pode me proporcionar voltar a estudar. A transição para o ensino superior pode ser desafiadora. Para tornar o caminho um pouco mais fácil, os departamentos organizaram palestras para dar as boas-vindas aos estudantes e passar algumas instruções para o início de semestre. O serviço de orientação, o objetivo dele é dar apoio ao estudante que ingressa em cursos de engenharia, física, matemática ou química, ao longo de todo o seu percurso acadêmico. Ao longo do dia, veteranos guiaram os novos alunos pelo campus para integrá-los ao novo ambiente. A recepção também teve momentos de descontração. Durante a apresentação da atlética de administração, a entrada do mascote do curso arrancou grandes risadas dos calouros presentes. Caminhos muito diferentes trouxeram os novos alunos a um lugar comum. Após um longo período de férias, os pilotis da PUC voltam a ser ocupados por velhos e novos habitantes. Legenda Adriana Zanotto